E aí pessoal, aqui é Bruno Sissing trazendo mais um vídeo de Don't Starve. E antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, já deixa um grande like e vamos para o vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como sumonar vários Krampus para ter a chance de pegar a bolsa dele. E para ajudar com essa tarefa, estou com a minha amiga aqui, Julia. Dá oi para o pessoal, Julia. Later. Tudo bom? Então vamos... eu trouxe a Wickerbottom porque ela vai chamar os pássaros e ela vai fazer dormir e vamos começar a matar todos os pássaros. Assim nosso nível de maldade vai aumentar, aumentar, aumentar e vai aparecer muitos Krampus. Eu fiz esse arcada aqui para os Krampus ficarem em volta tentando pegar as penas e a carne dos pássaros. Pode ir, Julia. Essa aqui é uma coisa meio demorada, mas ficou muito útil. Ok, começou a aparecer para mim aqui já. Ok, começou a aparecer para mim aqui já. Opa, caramba. Foi ruim. Começou a chegar vários Krampus agora. Vários eu quis dizer, um. Aí eu vou fazer um corte aqui pessoal e quando tiver vários Krampus eu volto. Irá chegar agora o sexto Krampus. Quanto mais pessoas vocês tiverem para ajudar, mais rápido aparecerá Krampus. Como a gente está em dois aqui, então não apareceu tantos. Nós conseguimos sumonar seis Krampus. É lógico que quanto mais tempo você ficar aqui usando os livros, aparecerá um monte. E eles não vão embora, enquanto não pegarem as coisas aqui. Vamos matar para ver se a gente está com a sorte de pegar a bolsa dele. Vamos lá. Vamos matar esses três aqui agora. A Julia está travando um pouco, porque a internet está um pouco ruim. E não tivemos sorte de pegar a bolsa dele. Mas o esquema é esse pessoal. É só você fazer um cercado aqui para eles não poderem entrar. Chamar pássaros, matar pássaros. E depois fazer a festa. Julia, obrigado pela sua ajuda. Não fiz nada, qualquer coisa eu estou aí para ajudar. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixe um grande like e até a próxima. Falou!